Primeiro airdrop exclusivo em nossa plataforma, o patrocinador de hoje é a CryptoTrader, eles estão fazendo esse airdrop patrocinado lá em parceria com o canal SomBitcoin, são 4 dólares para todo mundo que realizar o cadastro, mais 0.4 dólares por cada referência que vocês trazerem ao airdrop, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e é isso aí pessoal, peço a ajuda de todos vocês para difundir esse airdrop, façam referência, mande em todos os grupos que você participa, bora para o vídeo? Amigos, então aqui nosso grande website, airdropsb.com, na parte de airdrop exclusivo, vou deixar também na descrição, vocês vão clicar aqui nessa página, beleza? Então pessoal, a CTRS, que é a criptomoeda da CryptoTraderCash.com, eles estão fazendo aí com o deles e estão fazendo esse airdrop exclusivo para o nosso canal. Então aqui, são 200 mil tokens que foram disponibilizados para o airdrop aqui dentro da nossa plataforma, então muito top. São 400 tokens para todo mundo no valor de 4 dólares e para cada referência serão 40 tokens no valor de 0.04 dólares. Cada token vale aí 0.01 dólar, beleza? Então, você vai, primeiramente, você vai cadastrar na plataforma deles, tá? Aqui embaixo, faça o seu cadastro, você vai clicar aqui, beleza? E você vai cair na página da ICO deles, tá? Então, você vai fazer o seu cadastro normalmente, tá? Tudo certinho, tudo normal, ninguém vai ter nenhuma dificuldade aqui, beleza? Depois, você vai fazer o seu login, tá? Faça o login aí, normal também, beleza? Confirma sua conta no e-mail e pronto, você vai cair aqui dentro da plataforma deles, tá? E pessoal, depois vocês vão fazer o seguinte, esse mesmo e-mail que vocês cadastraram aqui, vocês vão colocar aqui, ó, e-mail, endereço de e-mail, beleza? Depois, Twitter, você vai clicar aqui, vai seguir a página deles aqui no Twitter, tá bom? E depois, vocês vão preencher o seu Randall no Twitter. E vão fazer a mesma coisa com o seu Telegram, com o seu Instagram e com o seu perfil no Facebook, tá? Então, vocês vão seguir eles aqui e vão colocar o seu perfil no Face, fechou? E pronto, tá? Então, aqui tem mais duas opções. A Wallet, pra gente receber da Crypto Trader Cash, tá? Crypto Trader Cash, tá? Desculpem. E o Telegram, tá? Então, a Wallet, pessoal, vocês vão localizar lá dentro da plataforma deles, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, assim que vocês cadastrarem aqui em dashboard, vocês já vão cair nessa página aqui, tá? E aqui, você vai colocar aqui, ó, Request, tá? Então, você vai clicar aqui, ó, e ele já vai te dar a sua carteira, beleza? Então, você vai copiar essa carteira, vai voltar lá no airdrop e vai colar a carteira aqui, beleza? Sem nenhuma dificuldade, pessoal. E aqui, pessoal, o Telegram de referência, beleza? Então, como vocês são os primeiros a entrar no airdrop, tá? Ele está iniciando a divulgação hoje, vocês serão os primeiros referenciadores, tá? Então, aqui, pessoal, vocês vão clicar aqui, ó, em airdrops, qual é o meu link de referência? Para vocês aprenderem a fazer o seu link, tá bom? Ele vai carregar a página aqui. E eu fiz aqui um site exatamente para explicar como é que vai funcionar a referência. Então, pessoal, o link é esse aqui, ó, é esse daqui, tá? Do airdrop. O que você vai fazer? No final do seu link, você vai colocar o seu Telegram, tá? Então, o seu Telegram é arroba Joãozinho da Silva. Você vai copiar esse link inteiro, tá? Eu vou fazer aqui com vocês, ó. Vai copiar esse link inteiro. Você vai colar na barra de ferramentas, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu colei o link na barra de ferramentas, na barra de URL. Vou dar o Enter. Vai cair aqui na página da Crypto Traders, tá? No airdrop. Só que vocês vejam aqui em cima, ó. Seu Telegram Referral. Vocês vão vir aqui e faz de conta, né, que o seu Telegram é Joãozinho, tá? João. Vocês vão dar Enter, ó. Vai carregar a página como João, tá? Esse é o referenciador. E vai estar preenchido automaticamente aqui embaixo, ó. O João, beleza? Então, vocês vão preencher o seu Telegram lá em cima. E vai cair automaticamente aqui, ó, na página da pessoa que você vai referir, tá? Então, já vai cair as referências diretamente para você. Beleza? Pessoal, então, é isso, tá? Esse é o airdrop exclusivo aqui na nossa página. Muito fácil. Todo mundo vai conseguir fazer. Qualquer dúvida, me chame lá no WhatsApp, beleza? Temos um grupo lá. O pessoal já vai dar um suporte para vocês, né? E, pessoal, o projeto da Crypto Traders, ele é muito interessante. Eu vou deixar para vocês agora algumas imagens, tá? Para vocês verem o aplicativo que eles vão desenvolver. É muito interessante. É de cunho educativo, beleza? Então, pessoal, o game foi criado para educar as pessoas de uma forma descontraída e divertida. Ao estudar, você libera pontos onde pode comprar peças de computador para mineração no game. E aprender, na prática, como funciona uma rig de mineração, entre outras coisas. O jogo irá ter diversos níveis e outras funcionalidades de cunho educativo. E também servirá para uma renda extra. O projeto da Crypto Traders está totalmente organizado e pronto para o mercado de criptomoedas. Deve ser uma grande surpresa no ano de 2018. Beleza, pessoal? Então, agradeço a todos vocês de coração a terem assistido esse vídeo. E peço para que vocês divulguem esse airdrop da Crypto Traders, tá? A ICO deles vai terminar em fevereiro e vão ser pagos todos os tokens de forma correta a todos vocês. Eu garanto, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado. Valeu! Tchau!